Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Irapongas durante a madrugada deste domingo e ele era suspeito de estuprar a própria sobrinha de apenas 4 anos de idade. O suspeito tem 28 anos. O caso aconteceu no conjunto Nossa Senhora das Graças na região leste da cidade. Durante a manhã do último sábado, a Guarda Municipal deu apoio ao Conselho Tutelar que acompanhava a situação do estupro da vulnerável no pronto atendimento infantil, onde a vítima recebeu atendimento médico. No local, a equipe foi informada pelas conselheiras de que precisava ser acompanhadas até uma residência no conjunto habitacional Nossa Senhora das Graças para acolher três menores em uma situação de risco. A irmã de 4 anos que teria sido violentada sexualmente pelo próprio tio. As conselheiras e a mãe da vítima foram acompanhadas pela Guarda Municipal até a delegacia para serem ouvidas a respeito dos fatos envolvendo as crianças e também sobre a vítima da suposta violência sexual. Chegando a Polícia Militar, jornalmente com a Guarda Municipal, para ver a situação, o tio, o supeito que cometeu o crime, ele sempre deu fuga, entrando no meio do mato, ali no conjunto, numa mata ali próximo de Nossa Senhora das Graças. E durante o dia todo, a equipe ficou fazendo o padrulhamento nesse local, tentando achar esse indivíduo, se fosse o autor do estupro dessa criança. A equipe assumiu o serviço no sábado da noite, com as informações, que quem poderia ter sido o rapaz, continuou as buscas e durante, na madrugada de domingo, aproximadamente a uma hora da manhã. Já era de conhecimento onde a mãe desse rapaz morava, a equipe passou em frente a essa casa e percebeu uma pessoa olhando pela janela. E toda vez que essa pessoa olhava, ela se abaixava. E um rapaz abriu a porta e foi indagado quem estaria na casa. E esse rapaz falou que estava ele, a esposa dele e o menino. No momento do menino, a equipe percebeu que uma pessoa empreendeu a fuga. Diante de toda a situação, e a equipe já tinha conhecimento que ali era a casa da mãe, do tio da suposta criança que foi estrupada, a equipe entrou na residência e esse elemento tentou pular o muro do fundo para empreender a fuga de novo. Foi quando tinha já um outro GM ali, no fundo dessa residência. E a equipe obteve risco de abordar ele e dar voz de prisão. E esse indivíduo, então, encontra-se preso. Mediante essa fuga aí, ele praticamente assinou ali, que é culpável. É isso, da costa? É, ali, ele é o principal suspeito, né? Vamos deixar a carga da Polícia Civil aí, aos delegados, que comprova se é ou não. É o principal suspeito. A criança também fala que foi o tio, né? Que cometeu o ato com ela aí. É o principal suspeito e se encontra agora preso na cadeia de Arapaunos. É uma situação realmente nojenta, né? Para uma pessoa do próprio sangue fazer uma coisa dessa com uma criança de 4 anos. Sim, do próprio sangue. Ele tinha até o nome da... Tinha não, não tem, né? O nome dessa sobrinha dele no pescoço tatuado, assim. Que chama bastante atenção, também. E se encontra preso agora à disposição da Justiça? Isso. É, a CIDU vai acabar o inquérito policial aí e estará à disposição da Justiça aí.